Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância de acordar cedo. Primeira coisa, vamos lá, acordar cedo, acordar cedo vai garantir que você ganhe muito dinheiro? A gente tem que entender que existem milhões de pessoas, principalmente no Brasil, que acordam cedo e são pobres, não tem dinheiro, não ganham dinheiro nenhum. E por que isso acontece, gente? Acontece porque na verdade o que importa é o que você faz no seu tempo. Ou seja, você pode em uma hora ganhar, sei lá, 50 mil reais ou você pode ganhar 5 reais. Isso vai depender das habilidades que você tem para poder oferecer para o mercado. Eu costumo dizer que o povo brasileiro é o povo que mais trabalha no mundo. Você pegar as pessoas mais humildes, todas elas acordam 4 e meia da manhã, 5 horas da manhã, com 2, 3 horas para poder pegar um ônibus e começar a trabalhar. Ou seja, essas pessoas se esforçam muito, trabalham muito. Eu costumo dizer que qualquer bairro do Brasil mais humilde, 99% da população é um pessoal que acorda cedo, trabalha o dia todo, gente honesta, gente do bem. E dorme cedo também. E aí você tem, claro, 1%, que é o mesmo 1% do país, é o mesmo 1% de tudo, tem 1% que eu falo que é 1% do mal. Que são aquelas pessoas que cometem violência nesses bairros mais humildes, é 1% que está no congresso, é 1% em vários lugares que causam todo o mal que a gente tem. Que a gente costuma dizer que em um copo de água você coloca uma gota de lama, suja o copo inteiro, e é exatamente isso que a gente vê. Então se você pegar um bairro humilde, você vai ver que a enorme maioria trabalha, acorda cedo, no entanto tem muita violência, porque 1% está sujando o copo inteiro de lama. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso, não significa nada você acordar cedo, não significa que você vai ganhar mais dinheiro porque você está fazendo isso. Então a lógica não é essa, a lógica na verdade é o que você faz com o seu tempo e como que você consegue agregar o máximo de valor ao seu tempo. Então as pessoas mais ricas que existem no mundo são aquelas que com pouco tempo conseguem fazer muita coisa. Então por exemplo, em quanto você ganha em 1 hora e quanto que o Bill Gates ganha em 1 hora. Eu costumo sempre dizer que as pessoas são todas iguais. Tem muita gente que me vê no Facebook, nas minhas redes sociais, inclusive sigo minhas redes sociais, que a gente tem um conteúdo completamente diferente. No Facebook eu uso mais para fazer treta, no Instagram você vai ver várias coisas legais do meu dia a dia, ou seja, como é que funciona o meu trabalho, dicas de negócio, é uma outra pegada. O que eu uso menos acho que é o Twitter, o Telegram, a gente tem uns grupos lá do Telegram que tem muita gente, então você seguindo nas redes sociais você vai descobrir muita coisa legal que você não tem acesso aqui. E também assinando o canal, fazendo parte da comunidade. Eu costumo dizer, eu falo muito mal às vezes, falo mal do Brasil, de alguma coisa assim, do brasileiro, etc, etc. E muita gente vai falar assim, ah, esse é síndrome de vira-lata. Só que a gente tem que entender uma coisa, na verdade não é o Brasil ou o brasileiro. Na verdade quando você fala isso, você está colocando, na verdade, falando sobre a política do país. Quando você tem um país muito fechado, você como brasileiro, você como ser humano, você não consegue chegar muito longe. A gente já sabe, isso já está mais do que provado, que todas as pessoas nascem iguais. Todas as pessoas nascem peladas, nascem pobres e todas as pessoas têm as mesmas capacidades, têm o mesmo cérebro. A gente, todo mundo é igual, isso é óbvio. Em qualquer lugar do mundo que nasce alguém, todas as pessoas são iguais. O que muda de uma pessoa para outra, na verdade, é onde ela nasce. Por quê? Porque onde ela nasce, se tiver mais ou menos liberdade econômica, a vida dela vai ser melhor ou a vida dela vai ser pior. Então se a pessoa nasce no Brasil, ela vai ter uma série de dificuldades por conta da falta de liberdade econômica. Então assim, o brasileiro, ele é pior do que o americano? É óbvio que não. Mas o americano, ele tem acesso à tecnologia, à informação, por um décimo do preço que tem no Brasil. Então é óbvio que ele vai ter uma educação de melhor qualidade, porque ela é mais barata. É óbvio que ele vai ter celulares, computadores, supercomputadores, melhores professores, pelo mesmo motivo. Então se você vai para os Estados Unidos, tudo é mais acessível, tudo é mais barato. Então é óbvio que as pessoas vão ser mais bem-sucedidas. E aí eu falo a mesma coisa em relação à eficiência. O brasileiro, ele vai pegar e vai trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, e ele vai produzir o mesmo tanto que um americano faz, sei lá, em 2 horas. A média é mais ou menos assim, eu acho que o americano é 5 vezes mais eficiente do que o brasileiro. Significa que o americano é 5 vezes melhor do que o brasileiro? É óbvio que não. Significa, na verdade, que o americano tem 5 vezes mais tecnologia do que o brasileiro. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você vai num restaurante, tudo é automatizado. Na hora que a pessoa vai limpar o chão, por exemplo, você tem um rodo, que é um rodo descartável. Eu morei lá, então eu limpava a minha casa dessa forma. Você enfia um negócio descartável, você passou, já tem todos os produtos que vão limpar a casa de forma perfeita. Você passou, tira aquilo ali e joga no lixo. Você vai limpar uma privada, tem um negocinho que é descartável, que você coloca na mão. Você compra uma caixa super barata, você paga, sei lá, 8 dólares, dá pra você limpar a sua casa, sei lá, vários meses. É super barato. Você enfia a sua mão no negócio de limpar, você passa ali na privada, passa ali no vaso, passa em tudo e joga no lixo. É tudo descartável, é tudo muito eficiente. Aí você, por exemplo, vai lavar os pratos do restaurante. Aí você tem como se fosse uma pia cheia de água, com água quente. Você tem uma outra pia com água junto com detergente, que você vai limpar, e uma outra pia que você vai jogar água. Então você faz assim, você joga na água quente, aí é super quente a água, né? Pode ser, às vezes, a gente fazia isso com luva. Você coloca, aí você tira as bactérias, aí você passa na parte que tá sabão, né? De detergente, e você passa na água que vai tirar ali o sabão. E aí o prato tá limpo, né? A mesma coisa em relação a copa. A gente fazia muito isso na Austrália. Você pega a copa de chope, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Aí você pode falar, Roberto, isso não é tão limpo, né? Mas existem várias outras tecnologias. Tem uma lá que tinha na Austrália também, que é como se fosse um braço, assim, né? E aí você pegava o copo de chope, enfiava aqui, e esse braço, ele limpava tudo. Ele tinha um bando de coisa, assim, saía sabão no braço, colocava assim, jogava na água, acabou, tá limpo. Então, assim, tem várias tecnologias, várias formas de fazer isso. Você coloca na lavadora lá, que tem vapor de água, você colocava os copos lá, faz assim, tava limpo. Então, assim, que, né, destrói todas as bactérias. E tem várias e várias tecnologias que fazem isso, umas melhores do que as outras, obviamente, né? Não significa, talvez, né, se uma senhorinha no Brasil limpar, né, com a esponja, com a mão, talvez a limpeza seja melhor, né? Mas aí vai ter menos eficiência. Tem esses altos e baixos, mas porém, pra te explicar que tudo é mais rápido, tudo é mais fácil. Na hora que você vai colocar num forno, por exemplo, no Brasil, você vai pegar um forno, é, custa caríssimo, né, um forno que aquece muito alto, de forma muito rápida. E você tá pagando num forno desse, sei lá, 80% de imposto na hora de comprar o forno, e tá pagando em torno de 67% de imposto de eletricidade. Então, você chega num país desse que tem imposto único, baixo, né, você paga 7%, 15% de imposto, então é muito mais barato, é muito mais acessível. Então, a pessoa pega um forno desse, coloca a comida lá nos Estados Unidos, coloca a comida, tipo, em 5 minutos, ela tá pronta, né? Se aqui no Brasil, se você usar um forno desse, a conta de energia do estabelecimento vai ser 10 mil, 20 mil reais, né? Ou seja, é impraticável. Não tem como ter essas tecnologias no Brasil, porque é caro demais, a gente paga imposto demais. Então, a gente diminui a nossa eficiência, né? Então, primeiro, pra você entender essa história de tempo, né? Agora a gente vai pra segunda parte do vídeo, que eu vou explicar pra você, né? Essa história, né? Dessa moda de acordar cedo entre as pessoas ricas e bem-sucedidas. Meu nome é Roberto Pantoj, e você tá assistindo A Investidora Anarquista. Não vamos esquecer aí, né, de conhecer os nossos apoiadores e patrocinadores, e conhecer aí a 3xbit.com.br, essa exchange revolucionária com várias moedas legais e diferentes. E eu também quero te convidar, né, a participar do nosso sorteio. A gente tá escolhendo agora 3 empresas por semana pra gente fazer uma consultoria express, tá? Pra você participar do sorteio, eu vou colocar o link aqui embaixo. Nossa empresa de consultoria, focada na área de marketing e na área de vendas. Tem muita gente procurando, tá, gente? Tem, assim, agora eu já tô com uma lista, já passou de 100 pessoas, tá? Infelizmente, a gente tá fazendo 3 pessoas por semana, tá? Mas é bem legal, né, e você participa. Então, né, fica aí a chance de você participar disso e conhecer o nosso negócio. Então, vamos voltar aqui. Lá, então, pessoal, tem esse negócio chamado Cube das 5, né? Na Califórnia, lá nos Estados Unidos, né, um lugar que eu já morei também, existe, né, o pessoal das startups, né, que são pessoas que são muito ricas, né, muito bem sucedidas, e eles criam várias modas, né? Eles criam, por exemplo, a moda é do jejum intermitente. Tem muita gente hoje na Califórnia que fica, eles fazem jejum de 36 horas, tem alguns que eles fazem, eu vi que tem uma lógica lá, que os caras famosinhos do Twitter, do Facebook estão fazendo, que é assim, você fica 72 horas por semana de jejum, tá? Isso daqui dá 48, dá quase 3 dias aí de jejum, muita coisa, né? Faz isso uma vez por semana e faz, acho que, a cada, acho que uma vez a cada 15 dias e você faz toda semana, duas vezes, um jejum de 36 horas, né? E aí eles falam que por conta disso você vive mais. Outra coisa que eles estão fazendo também, que é uma injeção, né? Essas injeções tem tudo que é, tem tudo que é de forma de injeção, tá? Que é uma injeção pra você viver mais, tá? Isso tá bombando na Califórnia, tá? Inclusive tem um cara que eu tava em negociação de uma empresa pra contratar a minha empresa, que eles tem uma representação dessa injeção pro Brasil, né? Então isso tá chegando no Brasil também. São injeções. Alguma dessas injeções, algumas tem uns produtos lá e outra tem sangue, tá? Sangue de pessoas jovens. Porque eles falam, né, que você coloca sangue jovem numa pessoa, né? E aí você fica, né, rejuvenesce. Isso inclusive tem a ver com teologia, tá? Chama ambrosia. Isso é meio bizarro, mas isso não vai dar pra falar isso. Nesse vídeo. Outra coisa que acontece também bastante é meditação transcendental, né? Você tem muita gente hoje na Califórnia, lá no norte da Califórnia, São Francisco, Palo Alto, Mountain View, que o pessoal pega, vende a sua startup, fica riquíssimo e aí vai meditar, né? Vai ficar meditando lá em Los Gatos, né? Uma região riquíssima, né, da Califórnia. O pessoal lá tem várias tribos, né, de meditação, de pessoas riquíssimas que aí eles não precisam mais saber de dinheiro e ficam meditando o dia todo e financiam projetos de meditação. Na Califórnia, aquele cineasta maluco lá, né, genial David Lynch, ele tem um programa de meditação transcendental também, né, pras escolas públicas da Califórnia. Maior comédia essas coisas todas, mas são essas modas, né? E a outra moda, que é mais ou menos recente, né, deve ter aí menos de 10 anos, porque começou a ficar popular isso, que é o Clube das Cinco, né, e agora tá chegando no Brasil, né? Isso tem mais de 10 anos nos Estados Unidos e tá chegando no Brasil agora. Que é o negócio de você acordar às 5 horas da manhã, porque várias pessoas bem-sucedidas fazem isso. Por que essas pessoas acordam às 5 horas da manhã? A gente fala que é mais ou menos uma forma de você estar se preparando para o jogo, né? Imagina que você precisa treinar pra poder jogar, né? O cara vai jogar um jogo de basquete. Então, antes do jogo de basquete, ele vai lá e faz um aquecimento, ele come alguma coisa leve, existe toda uma estrutura de preparação para você poder jogar. Então, a lógica é essa. Você acorda às 5 horas da manhã, e eu já li vários livros, né, de caras famosas, que eu gosto e admiro, que acordam às 5 horas da manhã. Tem um cara que eu gosto bastante do mercado imobiliário, que escreveu um livro que eu gosto muito, que eu não sei se tem em português, que chama The Cell. O nome desse cara chama Frederick Eklund. Eu sigo ele no Instagram, o cara é muito foda. E ele acorda às 5 horas da manhã, o que ele faz? Ele vai lá, acorda, né, vai direto de jejum para a academia, tá? Depois ele volta para casa, aí ele toma um café da manhã, aí ele lê livros por meia hora, uma hora, depois ele brinca com os filhos dele, e ele vai para o trabalho às 9 horas da manhã. Então, o cara teve aí 4 horas, né, para malhar, brincar com as crianças, estudar, fazer uma série de coisas, se preparar para começar a trabalhar, e ele está no pico bem alto. E aí, o interessante, né, que nos Estados Unidos, né, na Europa, eu estava agora em Portugal, voltei esses dias, né, é, voltei ontem, né, e as pessoas profissionais, assim, eu estava lá, eu palestrei junto com um cara, que ele é o cara mais famoso hoje, né, de Portugal, na área de vendas. E aí, a gente perguntou para ele, pô, e aí, o que tem para fazer, né, o que tem de legal para fazer à noite aqui, em Lisboa, e etc., e ele falou para mim assim, cara, eu não sei nada de noite, né, ou seja, ele não sai à noite, ou seja, ele acorda todo dia, provavelmente 5 horas da manhã, né, e é uma pessoa que vai dormir 8 horas, 9 horas da noite. Nos Estados Unidos, isso também é muito comum, tá? Inclusive, nos Estados Unidos, a gente fala que é falta de educação, você ligar para a casa de alguém depois das 8 horas da noite, porque as pessoas dormem muito cedo e acordam muito cedo. Então, você tem todo um momento de preparação, né, para você começar, né, realmente a produzir, né, mais. E aí, você tem alguns atores como Mark Albert, né, que é aquele cara que fez, é, agora o Transformers, né, ator super famoso, e ele tem uma rotina bem maluca, né, depois que você dá uma pesquisada no Google, ele acorda 3 e meia da manhã, e ele vai malhar pesado, o cara vai dormir 7 horas da noite, tem umas rotinas meio malucas, tá? Agora, o que acontece? Isso não significa, né, que você precisa fazer isso para você ter sucesso, porque, como eu expliquei no começo do vídeo, o que importa é o que você consegue produzir em uma hora. E para você produzir em uma hora, você tem que delegar funções, você tem que ter tecnologia, você tem que ter aplicativo de produtividade, você tem que planejar seu dia, existem várias outras formas, mas eu vejo que eu faço um vídeo sobre produtividade para vocês, para você, né, produzir mais com o mesmo tempo de trabalho, né, e também o tipo de serviço, né, que você oferece, o tipo de habilidade que você sabe. Isso é muito mais importante do que você acordar cedo, né, e eu estou falando isso por qual motivo? Porque você tem caras como, por exemplo, o Jeff Bezos, né, que chegou a ser agora, né, é o homem mais rico do mundo, mas a empresa dele chegou a ser a mais valiosa do mundo, passando um trilhão de dólares de valuation, e ele é um cara que acorda 10 da manhã, 11 da manhã, né, você tem vários caras riquíssimos que acordam tarde, acordam tarde, gostam de produzir de madrugada, né, então não existe uma regra, né, tem muita gente rica e bem sucedida que acorda tarde, trabalha de madrugada, né, em Nova York tem muita gente rica, existe lá um negócio chamado The Night Owl, né, que são o pessoal que trabalha de madrugada, que chama tipo as corujas da madrugada, né, que são comunidades em Nova York que eles se encontram, como se fosse um espaço de co-working, e eles trabalham e trocam ideias depois da meia-noite, tá, eles ficam de madrugada trabalhando e produzindo, então isso não é uma regra, tá, mas, né, é algo que algumas pessoas acham que vale a pena, porque você consegue, né, treinar antes de você começar a produzir. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, né, não vamos esquecer aí, né, de compartilhar para as pessoas, e assinar o canal que ajuda bastante. É isso aí, até mais, valeu!